Música Embaixador Timor-Leste para Malásia promete atua laucunar o dia que eleva estar Timor-Leste e Malásia. Embaixador Timor-Leste para Malásia, a segunda-feira o presidente da República onde sim o orientação se fez da União antes Bahá-Láucunar e Malásia. Lijualdo promete se itaneás interesse ao Estado e a minha missão onde belha metade em dia que ele está em relação entre Timor-Leste e Malásia. Eu asseguro ao presidente se a Rússia que ele tem confiança em que o presidente deposita o nome dele. O serviço de uma casa, a embaixada e a embaixada aumenta a visibilidade proativa no elevar a relação com a Malásia, no nosso prestação consular para a Itania cidadãos que precisam ir à Malásia. Neste momento, a cooperação e a área do Malásia e a educação e a saúde e o setor transporte e comunicação e o programa imediato que ele planejou o ensino que remete a conectividade. E teve a discussão com o governo Malásia que conclui o Air Services Agreement. Uma vez o Air Services Agreement conclui, se ele voa o Nibemac direto para o Alhambra. o Nibemac direto o Nibemac direto para o futuro da UNE Timor-Leste com a Malásia e a cooperação e a área do ION a defesa e a segurança e a educação saúde e a nossa luta. Mateus Romário Adérito Jiménez Xiamen.